Compliance agora não só está sendo importante, mas ele está sendo urgente, porque ele está sendo não só exigido pelas leis, a legislação atual, tanto na área privada quanto na área pública e autarquias incluídas nisso, de se fazer, de se ter um programa de integridade, mas mais do que isso, o mercado começa a exigir isso, tanto fornecedores, clientes, bancos para se ter crédito, então acho que há uma nova postura da sociedade em relação à luta contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, da livre concorrência, e tudo isso é compliance, esse é o grande arcabouço que o compliance está trazendo em termos de ética e integridade. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do Conselho Regional de Corredores de Imóveis de São Paulo, acho que esse tipo de iniciativa coloca o Conselho realmente numa posição de vanguarda, e é muito louvável que o Conselho se antecipe aos órgãos de controle externo, CGU, TCU, Ministério Público, e já tome a iniciativa cautelatória de mostrar que tem uma intenção concreta de convergir nesse sentido da transparência, da ética, da integridade, de acordo com o que preconiza o decreto 9.203 de 2017, que é uma legislação recente, mas que mostra que o Brasil está num processo de mudança, um caminho sem volta, conformidade com os países europeus que já têm isso como cultura, como estilo de vida, a ética, a transparência, enfim. Essa palestra é a realidade hoje do Brasil. E nós, como conselhos, nós defendemos a sociedade, né? Todos os conselhos que estavam aqui presentes, são 30 conselhos hoje no Brasil, eu acho que o Compleyce é o básico que nós temos que fazer. E essa união de todos os conselhos federais e regionais, para seguirmos, fazermos um Código de Ética, juntos, elaborarmos um Código de Ética para todos os nossos filiados, isso é muito bom, isso. Isso aí vai ser um referencial no Brasil. E eu acho que nós devemos isso para a sociedade, porque se nós é que fiscalizamos, então nós temos que ser as entidades que fazem o melhor Compleyce a nível nacional. Interagindo todos os conselhos, todas as pessoas que participaram hoje, né? Várias entidades aí, eu acho que veio agregar mais conhecimentos para nós. Para nós estarmos podendo passar dentro das nossas imobiliárias, dos nossos escritórios, para os participantes deles, para sentir também, não é? Porque é primordial isso para nós. É muito importante deixar claro que o Compleyce quer o quê? Fazer a coisa certa. Ele está em voga e é um caminho que não há mais retorno. Hoje, as instituições, em especial os conselhos, eles têm que estar observando e têm que estar cumprindo. Isso facilitará o quê? Para que nós não tenhamos problema com os controles externos. E o mundo, cada vez mais, exige esse tipo de comportamento do gestor, do governante. E isso é muito bom. Faz com que nós trabalhamos cada vez mais com excelência. Olha, o tema é super prudente e mais do que essencial. É um tema que nós devemos levar com mais seriedade. Já a terceira vez que eu venho aqui ao Cresce São Paulo, participar desse tipo de evento, tivemos aqui um curso de um auditor, Sandro, do TCU, e sempre acompanhando. Essa palavra que hoje é curtinha, mas está em voga, que é o Compleyce. Não é nada mais, nada menos do que formar e exercer a ética na nossa profissão. E temos realmente que levar em conta e em consideração e colocar em prática mesmo, porque sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum.